Foi uma boa parte do reconhecimento das arquiteturas experimentais que andam a investigar. No papel, no teatro, no aprofundamento da arquitetura experimental. Pois eu aqui não venho falar nem da arquitetura experimental, nem da arquitetura tradicional, nem da arquitetura sequer. Venho falar de uma coisa, e ele também não se impõe o que é. Mas que é a qual ele diz desde 2003, obviamente. E, infelizmente, também não se impõe o que é. E é esta coisa que eu decidi dar o nome da ex-comunicação, ainda à volta do indivíduo e da auto-organização. Ainda não se impõe o que é, porque considero isto é tudo um pouco de internação do múltiplo em que nós respectivamos um pouco. Estes nomes que nós temos que ter, com prós, nós já nos confundimos. E já no final, eu percebo. Este celeiro de façamos, que é a minha apresentação, como disse ali o professor Francklin, pelo menos a maior parte das pessoas aqui já conhece. Eu vou avançar para este, que enquadra a investigação que eu tenho que ir a desenvolver. Já há outros momentos anteriores que teve a ver com o processo de mudança de mudança de mudança de mudança de mudança. Agora tem a ver com o processo de mudança de mudança de mudança. E é analógico disto, da auto-organização e da forma de mudança de mudança. E esta auto-organização estava escrito daquela maneira estreia aí, porque envolve precisamente a leitura dupla que se pode fazer aquela palavra de organização e de auto-organização. Ou seja, eu quero que vocês leiam aquela palavra dos dois sentidos, no sentido da organização para a auto-organização e de auto-organização para a organização. E ao contrário, podem ficar a pensar coisas em uma saia aqui um pouco, a explicar, eu não vou explicar não porque eu venho ter, eu venho presta atenção com o banco de fundo, mas não irei explicar propriamente o que aconteceu com a cidade. E eu quero que a cidade tenha 20 minutos para vos falar sobre esta questão da hibridização e da auto-organização. E tenho a cidade como banco de fundo, porque na realidade, quando nós pensamos cidade, e quando nós muitas vezes pensamos em projetar sobre a cidade, a prática, a cidade como banco de fundo, porque nós+, numa área deoi-de-os, nós temos que fazer uma coisa para a cidade, e nós temos que fazer uma coisaть, que, em seguida, para a cidade de vento, ou seja, para a cidade de HOPE, e para a cidade de HOPE e a cidade de HOPE e a cidade de HOPE, implicando na vida cotidiana um conjunto muito alargado de pessoas. Este é um desenho dos anos 70, do arquiteto Valdecocho, para o centro do bairro Masha Camp, em que nós temos uma estratégia muito bem identificada da população de um conjunto de edifícios, relativos à habitação, a um espaço público à volta do equipamento, como está previsto, etc. Por lógicas, nós, de alguma maneira, estamos habituados a lidar e a reconhecermos com alguma facilidade, a reconhecermos com alguma iniciativa. O que é facto é que, quando as propostas de intervenção sobre o espaço humano naquela cidade, chegam para ser implementados, encontram contextos muito diversificados e bastante alterados, com uma dinâmica tão grande e tão própria, e com uma rapidez de fenómenos tão determinante, e muitas vezes, depois, aquilo que na realidade é pensado para esse espaço, acaba de ter alguns problemas em se confusar, para não dizer bastantes. Há aqui um ponto, que me parece determinante e que me leva também, e que me tem levado a tentar aprofundar estas questões, que é reconhecido. É subejamente conhecido, foi bastante mediciado, há dois ou três anos, não sei muito bem, que, boa parte não, a maior parte da população mundial já não é rural, é sim urbana. Isto é um facto. Já não é de uma expectativa. Somos todos mais urbanos, e somos todos cada vez menos morais. e temos população global. Se nós olharmos para a metade, ou a mais metade, que já é a população urbana, vamos verificar que mais metade dessa mais metade vive em contextos emergentes, como foi escrito aqui, que eu vou mostrar aqui, e que são contextos, onde há uma grande diversidade de fenómenos, que têm implicações na transformação da cidade, e que moldam a forma, pelo bem, como nós vamos ver. E para alguém que tenha desenvolvido o trabalho, ao meio da investigação sobre a análise morfológica, estes são, no fundo, os motivos que levam a que eu continuo a aprofundar, que é esta questão, esta filmática, agora em pós-reluído. E há aqui uma pergunta que é a Guadas, e há um pouco para em seguir, que é essa que está aí colocada, de maneira que nós podemos identificar nestas novas, melhor, como é que nós podemos identificar, novas formas de pensar e projetar o espaço, a partir do reconhecimento destas realidades bastante diversificadas. Alguém falou há pouco, numa das intervenções anteriores, e penso que foi o professor Luiz também, numa questão muito importante, que é a doença, e a relação da criatura experimental com o léxico. Eu posso dizer exatamente a mesma coisa para este conjunto de imagens que nos vou passar muito à passe nesta apresentação. O que é precisamente isto? Eu entendo que, em termos de discurso, de gramática, de abordagem ao espaço branco, há algum desfazamento entre o léxico que nós normalmente adotamos, porque é preparado para um tipo ou uma categoria de fenómenos urbanos que dificilmente se integram todos nisto que eu vos vou mostrar. Portanto, muitas vezes, quando nós usamos o termo passa, que muito logicamente está muito bem definido, e tem características muito estrictas, e usamos essa mesma palavra para contextos públicos que eu vos vou mostrar, que não tem propriamente a ver com a definição morciológica de praça. No entanto, aquilo é uma praça, porque o que nela acontece é porque o que naquele espaço acontece. Isso tem a ver com a dimensão turcológica do espaço, e não tanto a ver com as categorias que estão definidas para a caracterização desses espaços. e que as peças que eu preferia serão bastante ilusitivas com o texto que vos estou aqui a mostrar. No fundo, um dos desafios que está presente quando mudando este tipo de contextos é, mais do que pensar cada um dos seus elementos de forma separada, autónoma, ou podendo pensar que, analisando-nos enquanto peças de um determinado mecanismo, nós vamos entender o mecanismo. Aqui nós temos uma dificuldade acrescentada, que é das leituras e sub-leituras que podemos fazer de um mesmo texto urbano. E aqui, esta é outra da dificuldade, que é quando nós entendemos estes contextos de forma textual, é preciso conseguirmos ler as entrelinhas ou onde está a escritor aquilo que está entre o próprio texto. Também. Então, esta é uma imagem da cidade de Natura, em 75, 76, em que já vemos uma grande relação entre aquilo que era a parte planeada da cidade, que persistou hoje com a parte reconhecida como da imagem da cidade, e depois com um imenso espaço sobre o banho e o império do banho, que foi ganhando autonomia em termos de construção própria a partir de um conjunto de atores e de um conjunto de regras e padrões que não têm propriamente a ver com a mesma matriz que funda a cidade colonial portuguesa. Que levado ao estego, dá situações extremamente interessantes como esta, que nós temos lá em cima. E para quem analisa a fórmula de Natura, isto é uma constante. Isto é uma palavra de Natura, e isto é uma palavra de Natura. E este contraste é muito, muito estimulante para que se tente perceber como é que ele acontece, quais são as regras que o promovem, e como é que podemos tentar integrar, percebendo estas regras, as regras integradas no projeto. Porquê? Porque a maior parte das vezes o que se faz é que está ali. E depois há o conforto que existe ao lado de mim. Há naturalmente esta clivagem que é o desenho de um determinado tipo de proposta, e depois um determinado território no qual este desenho tem que coexistir. Esta referência desta citação remete para um certo afastamento de concepções no espaço demasiado criminísticas, ou demasiado imétricas, ou demasiado pré-configuradas, ou demasiado pré-extrabecidas. E aqui entramos com algum tipo de preocupações que já vem, também como disse o professor Luís, já de várias décadas atrás, e que tem a ver com reconfigurar um conjunto de reflexões para o próprio governo ir para além deste tipo de proposta. Isto é um projeto de anteilamento para a periferia de Norcúdo. Não é mais do que estabelecer uma greia e uma organização do espaço suburbano e pré-urbano, mais pré-urbano do que suburbano. O espaço suburbano já estava muito ocupado, densamente ocupado. O espaço pré-urbano tinha mais espaço para ser organizado. Então eram, normalmente, estratégias deste tipo que ajudavam a afrontar as greias habitacionais, que vamos poder ver num ou outro slide mais à frente. Isto é também uma documentação que o arquiteto Paulo Rocho me facultou, porque ele colaborou em Naranja de Sedente, já depois da intendência, em Maputo. Então começa aqui a ser relacionada esta outra noção à volta do espaço, que tem a ver com a ideia de sistemas, e de que maneira é que esta noção implica que a leitura que se faça destas formas, das suas gramáticas, das suas sintaxumas, que também estava a ser abordado pela intervenção interior, tem precisamente a ver com esta dificuldade em tornar claras essas regras básicas dessa gramática ou dessa síndax, com o qual nós possamos trabalhar. E esta é a dificuldade. Esta é a questão que é, todos nós, quando projetamos, partimos de uma determinada lógica da qual nós dissemos quais são as regras do projeto e, a partir do reconhecimento e da articulação dessas regras, de um estudo de um estudo do projeto. E essas regras têm um enquadramento bastante largo, desde o enquadramento, as questões fonteiras, as questões culturais, as questões ambientais, construtivas, espaciais, etc. Mas estabelecemos nós um pensamento relativamente linear sobre essas regras e depois da sua respectiva aplicação. Aqui, uma imagem que procura demonstrar que as coisas podem ser um pouco mais difíceis com o que normalmente nós possamos pensar em cima, e é parte do caso que vocês detenham. Então, isto é um processo que, rapidamente, no fundo, de uma tentativa de reconfigurar a geometria do telhão sem implicar a distribuição da construção. Estão entendendo isto? A construção implicava um parcelamento tão irregular, até praticamente tão irregular, com a própria disposição das edificações. No esforço de organização, há uma procura de redesenhar o limite do telhão sem implicar a demolição da irregularidade da agressão. É aquilo que se faz normalmente. Exato. Com uma grande dificuldade aqui. E é que já que eu daqui a pouco vou desenhar ali no quadro, porque não fiz estar a fazer isto digitalmente, vou desenhar. E é depois, este redesenho, ganha novamente uma capa, ou um layer, como quiserem, e que vai destabilizar outra vez aquela organização. E esta organização surge, por motivos também muito racionais e ecológicos, era preciso distribuir infraestrutura, era preciso distribuir água, é preciso distribuir luz, é preciso um dos seus carros passarem, as pessoas chegarem. E, naturalmente, é mais simples distribuir uma infraestrutura de saneamento básico num percurso linear, de andar ali com umas geometrias muito, muito difíceis de serem interessadas. E devido a esse esforço para tentar regularizar a geometria do assentamento. Mas, a seguir, eu procurarei demonstrar um pouco mais tarde, esse assentamento irá ganhar, novamente, uma capa de geometrias mais utilizadas. E esta situação é constante, este confronto é constante, em que, de alguma maneira, vai caracterizando, há um termo que ocula-zusa, que se chama friction zones, que, de alguma maneira, vai poder explicar situações, eu tenho um estudo muito interessante para largos, que eu recomendo que vocês vejam. Aí, nesse estudo, sobre a cidade de Largos, ele verifica muito esta dialética de utilização e de organização do espaço. E ainda tem mais uma questão que é também muito importante, é que a escada de Largos é muito maior do que a de Norculte, e tem, principalmente, todas as questões à aula das infraestruturas, então, é muito mais importante. Este é um dosagno da EF, de 79, em que há um mercado urbanista urbano, sem definição prévia das resimitações, e das áreas existentes. Não vou alegar tudo. Porque sabia que isto havia este, 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 este... A questão das áreas é fundamental. E muita da imagem que nós vemos numa vista aérea, tem muito esta conjugação, muito verde, mas não há um verde urbano, morfológico ou epitelético, se nós quisermos, como são os nossos jardins, a representação, etc. É um verde de sobrevivência, é um verde de grande articulação com o espaço comércio, com o espaço de habitação, porque é da árvore que eu posso retirar a sombra, é da árvore que eu retirar a lenha para a cozinha, também não posso ter esta articulação à árvore, vai-se embora, tem de dosear aqui aquilo que o recurso não pode dar. Portanto, há toda uma grande articulação à árvore, fundamentalmente, e o meu acordo que falo a disso em alguns dos seus livros, que é da espiritualidade da árvore, e da transfeição da espiritualidade da árvore, tem também na própria apresentação do espaço doméstico e do espaço familiar. Portanto, constato a ser muito curto estes microprocessos de urbanização, apoiados nesta experiência individual e cotidiana, e a respectiva informalidade da educação sobre o espaço urbano, aculturando, também falou a pessoa sobre isto, de redefinir ideológicas de transformação da cidade e desdobrando delas microcentralizadas. São características que não podem ser explicadas a partir de produzimentos isolados, aquilo que eu estava a dizer, há pouco relativamente aos sistemas, e que articulam estas partes e relações entre partes, isto é, enquanto um sistema muito mais complexo. E esta é uma imagem. que se procura esplanhar a vastidão da dimensão da extensão urbano-periculana, muito muito face àquilo que é a cidade de ententecimento, a cidade colonial. E por esta imagem, e pela outra bem a seguir, aqui uma referência ao Presidente Alexander, é bastante notória a diversidade de padrões multilógicos com que a forma urbana no Porto tem comunidade, e vai de alguma maneira procurando articular e estabelecer um instrumento, de umas vezes forma mais linear, outras vezes forma mais contraditória, mais complexa, enfim. Esta leitura da cidade enquanto fenómeno complexo tem duas metáforas, e é aqui que eu também gostava de interlocar esta intervenção, e já falei nela há pouco, a questão da leitura da cidade enquanto texto, e depois uma outra que nós vamos ver à frente, que vem na continuidade desta do texto, mas também vem falar de próprios óculos contemporâneos, e esta analogia à língua e às máquinas ou aos organismos vivos, que curiosamente o Professor Luiz Tamar abordou há pouco, quando falou na questão dos metabolismo, e era precisamente isto que eu estava a referir quando abordou a questão da ligação dos metabolismo com a noção de cidade como um organismo indivíduo. Sobre esta problemática, então, esta citação da Sinha, que fala desta mudança de paradigma relativamente aos sistemas complexos, aliás, virâmicas, que são muito mais independentes e sobre as quais não é possível fazermos leituras desligadas ou leituras extremamente fragmentadas ou parciais. Isto leva a esta noção de imitização informal e que o informal está em três leituras, como eu também gosto de diferenciar. Eu andei bastante tempo à volta desta questão do informal, aliás, a minha tese é só, quase, sobre esta questão do informal. A dado momento, e sinto neste momento, que já me começo a repetir e facto-me já desta coisa do informal, e estou, e também com outros motivos pelo qual eu abracei para o informal, é que preciso de me refrescar, preciso de me inquietar novamente, porque começo a repetir-me relativamente a esta questão do informal. e até porque já começa a haver muitas, muitas vezes, já começa a haver outros investigadores, outras pessoas ligadas à investigação e arquitetura, e começam também a trabalhar de forma muito séria e muito consistente sobre isto no informal. Esta leitura do informal é dupla, é do argumento do formal para o informal e vice-versa, e com uma particularidade, e por isso que o ime está em diferentes aspectos, tem a ver com algo que vários autores, e há um deles que foi aqui citado, outro é o Gauza que não vem cá citado, tem a ver com o fator ime, tem a ver com a incerteza, a indeterminação, inconsistência, de incoerência, e um conjunto de outros ime, que estão muito associados àquilo que se reconhece como estruturas de pensamento mais contemporâneas, e que levam a esta grande indefinição, a que são as grandes paradigmas, ou os grandes paradigmas conceptuais, como por exemplo o movimento moderno tinha. Eu desafio alguém que me diga, ou que se pise em cinco pontos como a Orbeza fez, para a cultura do movimento moderno, que me sintetize em cinco pontos o que é a cultura contemporânea. Alguém quer pescar? Deixa-se a pensar um pouco, não é? 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 e depois esta referência a estes sistemas híbridos e inteligentes que têm muita aplicação num conjunto de outras ciências e que começam também a estar presentes no discurso arquitetónico e europeu. Aqui, alguns vizinhos, em tipo de visibilidade, em determinação, conceitos chaves da ciência e da publicidade, e abordam esta forte contradição com o perspectivo absolutamente determinista que regia a ciência moderna. E esta é uma grande transformação que importa assinalar. Estas novas leis implicam então uma nova forma de inteligibilidade da natureza e de espécies em termos probabilísticos e que têm a ver com a tal estabilidade, incerteza, etc. Avançamos então para a auto-organização. E esta auto-organização tem muito a ver com aquilo que as pessoas no seu cotidiano fazem, neste caso concreto, num espaço urbano, e com ações de reação ou de reagir a constrangimentos e que o design ou o planeamento urbano não conseguem responder de forma adequada. Porque senão isso não aconteceria como é fácil calcular. Esta é uma imagem que é muito interessante verificar a pluralidade de situações que mostramos aqui. uma grande amálgama dos espaços, apenas definidos, mas, por dizer, eles são atividades muito bem estruturadas. Há um exercício muito interessante feito pela cidade sul-americana de Caracas, que vem de um livro que se chama Informal de Caracas, que é uma ocupação informal de uma auto-estrada que está constantemente congestionada. E essa auto-estrada, estando constantemente congestionada, tem, obviamente, uma grande atividade por vendedores ambulantes. Esses vendedores ambulantes têm um módulo de abordagem aos automóveis muito aparentemente. No livro, não há uma regra, mas não. Os vendedores ambulantes não ultrapassam o seu espaço próprio, de modo a não incomodar a atividade do vendedor do Estado. Este é um exercício que está documentado nesse livro, que eu recomendo também que vejo, e que ajuda a perceber que, aparentemente, espaços como estes acabam sempre por ter essas regras de configuração, de proteção e de uso do espaço. São imagens difíceis de ler. Portanto, têm uma sua inteligibilidade. E depois, isso também é verificado em vários níveis. Estamos a falar num recurso terrestre. Portanto, aqui é um fabricamento de chapas em Maputo. Chapas em Maputo é uma espécie de transporte público, porque o transporte público coletivo tem um selo muito fragilizado, com um módulo de funcionar também muito insuficiente, para aquilo que é a extinção da cidade, e então há todo um conjunto de indivíduos que têm estas perdinhas e andam pela cidade a levar as pessoas para os sítios mais distantes que houver. E a sua organização é também muito marcada por este tipo de fenómenos. Há aqui também algumas obras que fazem esta relação com sistemas biológicos. Aliás, nós iremos ler na quarta-feira duas ou três intervenções, só três ou duas, onde isso vai ser também muito claro. Eu não vou entrar muito por aqui. E também nestas questões entre sociais e humanos, com sistemas abertos, muito longe do equilíbrio, entre desordem e desordem, e com um interminável processo de mudanças. E que, no fundo, o desafio tem precisamente a ver com isso. como é que nós podemos integrar esta noção de organização, a partir de lógicas que já são elas auto-organizadas, mas que, não as reconhecendo, provocaremos estes desfazamentos que depois provocam estes cenários que eu gostaria de mostrar aqui. No fundo, como a auto-organização entende-se esta possibilidade de monitorar dos sistemas longe do equilíbrio, que emergirem paralelamente condições de desordem e de ordem dinâmica. E esta é uma dialética muito interessante de ser relacionado quando se pensa no desenho. E tudo isto... E tudo isto entrou um bocá aqui. Exatamente no sentido de perceber como é que eu, no meu estirador, e aqui vou usar a palavra do professor Pinho Júnior, isto é muito interessante, mas como é que o meu estirador faz o meu desenho? Como é que eu passo este desenho? O que é que eu retiro daqui como regras complementares, ou indicadores, mais do que regras, indicadores, como indicadores complementares para a palavra do que eu usei? E esta é uma pergunta que me tem acompanhado ao longo deste recurso no qual eu tenho andado a fazer este tipo de trabalho. A atualização do sistema urbano permite visualizar a relação, o conjunto de populações que enlaça no espaço da cidade, comunidade e território. Esta relação organiza, cria alguma espécie de ordem no sistema, ou seja, indica com a ideia de totalidade, com uma comunidade emergente dos sistemas urbanos, e através da coordenação de pactos, considerando uma noção de auto-organização, como instabilitativa, de alterações estruturais que não formam a vitalidade de servir às cidades. E é aqui que eu queria chegar, que é, se nós entendemos, e se nós aceitamos que esta auto-organização indica e estabelece coordenadas da própria organização do espaço, de que maneira é que nós, ao pensarmos a indivídução deste espaço, podemos ir buscar algumas estratégias para a nossa própria estratégia. E isto não tem a ver com o exercício que quase todos nós fazemos, nos mais aprofundadamente, ou dos menos aprofundadamente, de buscar encadamentos, relações com o contexto, com a populações culturais, sobre tudo o que eu estava a dizer há pouco. Mas isto tem mesmo que encontrou as questões da organização dos espaços, que o professor Luís falou quando fez aquela ligação entre arquitetura experimental e arquitetura tradicional. Aqui nós teremos propriamente a falar de arquitetura tradicional, mas um outro tipo de situação que pode partilhar algumas dessas lógicas. E, portanto, esta visão de se dar como algo mais complexo, em que depois verificamos fenómenos desses. Esta é uma casa muito interessante, que é por isso que está aqui, que é na periferia. Isto é a espátula sobre o de Maputo, e é uma avidação que, de alguma maneira, começa a crescer uma pequena estrutura com materiais precários, e que vai ganhando conformação ao longo do tempo. Com uma particularidade. À medida que as educações vão ganhando conformação mais duradoura, vão assumindo e vão sendo introduzidas na linguagem da arquitetura, elementos da arquitetura colonial. Platibandas, cachorros, o beirado, a varanda à pente de... Porquê? Porque remetem para uma iconografia, para um certo status que, embora venha de um tempo colonial que se quer rejeitar, mas ainda é aquele, ou ainda é a imagem que me diz, relativamente ao meu vizinho, eu apesar de que tenho mais alguma coisa do que eu entendo. Então está aqui um paradoxo, que é, são valores culturais de um tempo colonial que não se quer, porque não é par de uma história que se deseja, mas, no entanto, permanece como aqueles que, de alguma maneira, remetem para uma imagética, remetem para uma iconografia, remetem para um certo valor estético, se quiser. Estão a entender isto? E isto é um paradoxo, como de sempre. E há uma das situações destas em Mercurio. Há uma tecnologia evolutiva, que é a tecnologia equilíbrica, que começa com um óleo no centro, há volta de um pilar central, há coálculo, que vão sendo apresentados outros móveis. E, à medida que essa casa vai ganhando conformação duradora, vai deixando materiais mais trocados, vai ganhando configurações hectóricas mais permanentes, aquilo vai ganhando também, e vai incorporando também, esses tais que não vemos, que eu vos disse. E este é o outro lado que eu gostava de dizer. Apesar de tudo, há aqui uma situação que eu quero chamar para dar atenção. E isto foi uma conversa muito interessante que eu tive com o Mário Rosário, Mário Rosário, leitor do curso do Esquiteca e do Samir, que era tudo, e falávamos sobre a questão deste tipo de contextos e da diferença entre a pobreza urbana e a miséria urbana. Isto fala pobreza, não é miséria. Ou seja, nós identificamos aqui uma certa, para nós, para os nossos estándares, uma certa de precarização dos materiais, etc. Mas entendemos um espaço como algo, apesar de tudo, com dignidade de permanência, dignidade enquanto escolar, com ar, com o pequeno governo, com os elementos que são referenciais em um espaço de alimentação, de partida de família, etc. E aquela imagem é a partir de dispositivos como este, portanto, a simplicidade deste tipo de dispositivos, que a forma ganha. E este é um pouco paradoxo. Que a complexidade da forma urbana do meu porto não é algo que me é estruturado a partir de lógicas muito complexas, bem pelo contrário. São elementos e dispositivos bastante simples, que através das suas múltiplas intervenções e desdobramentos, vão dando toda complexidade à própria forma. E, talvez, aqui, fosse ocorrido de começar a desenhar e explicar algumas questões, muito rapidamente. Poder de conceder de passador com isto, mas é só o que entendam. Vamos pensar na direita. Vamos pensar na boca. Aqui, aqui... Aqui, vamos pensar na boca. Isto é uma unidade, eu estou pensando em um espaço mínimo de barco. Chega uma família qualquer do campo, precisa de que a casa cresce. Chega outro qualquer, passa uma latinha, um pouco de outra. Entretanto, vêm os pais, mas eu não quero estar com os pais, eu faço alguém. Faz-lhe para os pais. E os vizinhos estão todos a fazer a mesma coisa. Entretanto, os pais falam que esta casa está construída. Portanto, é dinheiro que eu posso aproveitar. Posso vender alguém. Vendo. Mas eu não quero estar no meu lote. Ou o fulano aqui é o meio da casa. Portanto, este lote vai ganhar uma coisa assim. Porquê? Porque eu aqui vou ligar o lado do lote, e aqui vou ligar o lado do outro. Entretanto, os lados são todos a fazer o mesmo. Portanto, uma coisa que é assim, vai ganhando capas sucessivas, que a partir da outra organização, e este faz ali, o outro faz o que lá, não sei o quê. E estas coisas vão começando a se ficar todas brincadas. E ali é a mesma coisa, portanto, e ali é quase um pai continuar para ali, não sei o quê. E começamos a ter coisas daquelas. O que implicam este processo duplo caminho entre a organização e a auto-organização. Entre a geometria linear, a perfeitura e as geometrias mais complexas. E isto, nenhum sobrepõe o outro, e não são sistemas. São elementos no mesmo sistema que tinham partido. Com o mundo, nós já nos vemos na fotografia aí ao lado, que eu vou passar à frente, uma mesma rua, ao lado do domínio fechado, luxo, do outro lado da rua, casas como aquelas que nós vimos. E coexistem no mesmo espaço. Estes senhores daqui, que tinham imenso partido neste colquinho de blus, só eu vou ver, não é? Vão vender as suas coisinhas à porta deste senhor. Portanto, aqueles senhores, por mim, a blus com a nova e a porta, tem a laranja, tem não sei o quê, tem não sei o quê, é para ir aqui na alquinha da liga. O organizado, organizado é não existir de forma absolutamente integrada. Nem sempre é situação. A cidade, portanto, talvez como neste mundo, mais complexa invenção humana, e confrontando o óculos genético da criatividade e do conhecimento, das tecnologias, dos comportamentos, dos jogadores e das suas contradições da experiência humana. E depois aqui esta relação com os já sabemos as suas referências, e dos quais nós temos mais a história e a teoria da arquitetura, muitas vezes nos ancorando-nos para estruturar o nosso próprio discurso e estruturar a nossa própria gramática e a nossa própria linguagem também. Para depois, aqui algumas conclusões que eu vou passar sobre o meu corpo, que não me interessa muito para este contexto, só se vocês tiverem depois algum interesse particular. e mostrar principalmente aqui outras imagens que encoram um outro conceito que eu comecei a explorar no início da intervenção, que tem a ver com os espaços que são, não por aquilo que eles morfologicamente são, como são estruturados, mas por aquilo que neles acontece. Estão entendendo isto? O espaço da praça, o espaço do largo, a rua corredora, a rua comércio, a rua canal, etc. Isto está aqui comentado nestes tópicos e tem a ver muito com esta questão da formação, da experimentação, da experimentação não, da experiência do espaço, da perceção do espaço e de como é que ele é adequado. Alguém falava há pouco na necessidade de não sei o que é ser, não sei o que durante o dia e depois ser não sei o que durante a noite, recordam-se nisso, mas acho que hoje já me tenho que conhecer. Estes são os espaços onde isso acontece, eu diria quase naturalmente, se isso é preciso, grandes dispositivos para o efeito. Porque há esta noção deste descoberamento permanente do espaço e deste descoberamento muito plural daquilo que são as características e o enquadramento morfológico do espaço. Depois aqui a passagem do texto para o hipertexto e desta maneira como a normal polarização e a estrutura hipertextual com substancia a passagem deste texto para o hipertexto, com estes princípios normativos a acompanhar, que são a metamorfose, o heterogênio, a multiplicidade, a diversidade de escalas, a esterilidade, a topologia, já falei nela a pouco, e a mobilidade de centros. Eu vou avançar isto um pouco rapidamente, a metamorfose relativa à construção, à constante construção, renegociação e redefinição dos atores. Este é o tal espaço que eu vos queria para mostrar relativamente à praça. Isto é uma praça. Isto é um problema linguístico. Muito é uma praça. Acho que não é. É, desculpe. Segundo a lógica, a definição arquitetórica de uma praça, não me parece uma praça. Parece mais um lago onde se pode fazer qualquer coisa. Não parece. De acordo com a questão 28% referida aos dores e às conexões da aquecemente, pequeno modelo, imagens, palavras, etc. Isto é um termo interessante. E se passarmos isto directamente para o espaço urbano, esta questão de ensuramento de nós, Uma das questões que eu estou a tentar demonstrar com o pós-luteramento, usando a space syntax, é que, de alguma efetividade desta vez, que é justaposta à quadrícula, é maior que a quadrícula inicial. Isto também me parece uma verdade lá policiante, mas há de mostrar algo científico. Depois, esta grande diversidade, como eu estava a falar, dos múltiplos elementos morfilos que são apropriados de múltiplas formas também. Este canal tem uma quantidade de múltiplos bastante grande. Depois, a multiplicidade e o encaixe de escalas, isto também me parece simples de entender, que é, no fundo, a grande relação entre escalas que existem. Isto na própria maneira como a autorização acontece e que é visível nesta imagem. Esta é a rua, depois há um conjunto bastante grande de percursos e entre percursos que vão configurando estes espaços que estão para além do canal coletor principal. Há bocado, o professor Ricardo está a falar da questão das ilhas, quando havia também esta grande curiosidade, esta grande grande monotria. Mas não só quando a união fechada. Esses não são. Depois, a questão da exterioridade. Na ausência de uma unidade orgânica da autonomia da rede semântrica. Mais um conjunto de imagens. E a questão da topologia, como possibilidade de relações entre caminhos, com quanto a rede não está no espaço, ela é no espaço. E é neste ponto da topologia que eu encontro alguns pontos que pode fazer com a intervenção desse real ou no início da manhã. Tem muito a ver com esta questão da luta da utilização e do que acontece num plenado local a partir do uso desse próprio local e não portanto, propriamente, aquilo que ele está pré-navigado. E esta é a primeira coisa que eu estava a dizer. Há pouco, do lado direito temos condomínio de luz, do lado esquerdo temos a dimensão precária. A troca constante de pessoas, da esquerda para a direita, é uma maneira que tiram muito partido daquele condomínio de luz que está ali ao ar. E, aliás, é fácil de verificar a diferença da construção. E a grande articulação entre a construção precária e o verde e ali o muro branco com o guiado como, à boa maneira, à boa imagem turística do postal. Depois, a mobilidade dos centros, para determinar, ou seja, a existência de um único centro organizador, mas que indicou uma multiplicidade de centros que tem bastante rearranjo. E isto é o que eu procuro demonstrar com este desenho da minha esquema, em que, também é um desenho que já tenho de me apresentar bastantes vezes, em que há uma grande disputa de um centro que é formal, que é o centro de comunhão, que é o centro de cidade de cimento, onde estão concentrados os serviços urbanos, os principais equipamentos, etc. E, depois, com a grande dinâmica que se está a estabelecer, por exemplo, a demonstração principal do governo que o governo pós-intendência, que foi distribuir, no futuro e na periferia, três equipamentos fundamentais. As escolas, postos de saúde e mercados. A partir destes, há de fontanares, porque é impossível levar a agrocalagem, de fontanares. A partir destes três elementos, foram criando pequenas microcentralidades, que foram depois ganhando ponto, ganhando ponto e foram reclamando. Isso com outra questão, que é a optimidade da indústria. A indústria das pessoas que iam trabalhar, morar próximo do sítio de trabalhar, portanto, construíam a sua casa quase no lote da própria farm, do armazém que fosse. E depois, tentando, com o desenho da direita, tentando explicar a vermelho algumas dessas lógicas de centralidade, que têm a ver com grandes grelhas residenciais que foram sendo articuladas por entre o espaço auto-organizado. E pronto, e vou terminar. Isto são conclusões muito longas, que não quero saber fazer aqui. Estão ligando-nos com sentido de entender o que é que devem retirar de uma e outra dimensão do espaço, de forma a aprender-se de modo colaborativo, que foi uma palavra bastante usada pela primeira intervenção de Isabel, de modo colaborativo, como é que pode haver uma grande relação de feedback dentro. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado. 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 Não, eu... Há duas coisas que eu queria dizer que eu acho que têm que dar. A primeira é... Vem da informação antiga. Quando se falava das arquiteturas infémias, e eu acho que todas as arquiteturas são infémias. A única questão é quanto tempo é procurar. Mas, se eu for capaz, vão acabar. Portanto... E acho que esta intervenção mostra isso muito bem, porque... Eu penso que aquele exemplo que estou listado... Eu dizia-me o que fizeste, porque é... Aquilo é bom do mar. Não é de fizeram a puto. Portanto... E aqui... Há várias vezes que... Comparaste os exemplos formais e os exemplos informais e... Sistematicamente os exemplos informais eram os pobres ricos. E os exemplos formais eram os ricos. Eu penso que... Foi mais ou menos sempre acompanhando a minha apresentação. E eu achei que ia para isso. Porque... Não é... De facto... Mostra-me como não é muito precisável para ver isso. A zona oriental da área do Porto aproxima-se daqueles modelos. E a zona ocidental, que é para onde a cidade formal... Se tem sempre dirigida, mas já são muitos ricos... Para onde os ricos, naturalmente, tendem a ir. É aquela que se estancia mais dentro dos modelos e que representa modelos mais poucos. E eu penso que... A diferença não é fundamentalmente na forma como a coisa funciona. E eu penso que a diferença é tempo. Ou seja... Eu penso que a diferença é tempo. Enquanto que aquilo que vai dando origem... Estes são mais ou menos processos, mais da natureza. Que vão dando origem a... Acopladas depois... Os processos da natureza daquele mundo. Agora é preciso pôr os canos e têm que ser o meu recorde. Se não me andares a ver. São processos dessa natureza. Sobretudo aos processos que implicam o número de visões. E isto está lá mais alargado. Que... Vão construir uma cidade que nós vivemos hoje que consideramos formal. Simplesmente... Isso foi feito há muitos séculos. E no século de vida. O... É mais evidente. Mas também os países do Portugal. Em que se vê... Como a licenária é mesmo por conta esta realidade. Há uma quantidade de imensa território que deve ter que ser organizada à volta das cidades formais. E a questão do tempo é que tem-se que coloca aquela... Que torna muito evidente aquele mecanismo do qual a vida funciona. Porque aquilo que aconteceu durante séculos. Naquilo que nós consideramos a cidade do Porto formal. Na cidade do Porto informal. Que anda à volta. Que são os... 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 Aconteceu em poucas décadas. E as vezes de acontecer em vários séculos. Portanto... Eu penso que... Ou seja... Que a boa fronteira de formal e internacional. Não existe... A forma orgânica pela qual a cidade é construída. Sempre começa a dizer mesmo que os professores são mais ou menos dinheiro. E aqui o que isso coloca é que... Nós temos que começar a olhar a cidade formal. Não como um exercício de desame. Mas para saber como é que... O desenho apareceu em mecanismos orgânicos e sociais. Tu coloca-se sempre de forma funcionalista. É muito engraçado. O que o funcionalismo não é para que nos... A fazerem nos redes. O funcionalismo não é para que nos faça uma confusão. Com aquilo que está na origem da forma. E... Portanto... Quais são estes processos que deram origem à sua cidade formal? E como é que estes processos são origem de outras formas? Que nós consigamos estudar e formar. Há uma diferença grande. Mas essa administrativa... Que é direito a osso. E assim... Traz muita diferença. Não é? Que é osso da terra. Por isso é que é osso da terra. Sim, é claro. Tu em normares não da tua casa. E eu ali não sou de onde ficar. E eu ali não tenho interesse a que isso sou. Não sei como em massa... Hoje é a mãe da tua casa. Mas há 30 anos atrás não eras para dizer... O uso campeão é que... A casa apareceu antes da propriedade. E a propriedade adequou-se ao uso. E o uso campeão é uma ferramenta legislativa. Foi inventada precisamente para conseguir fazer... É a extensão. Este fenómeno, para mim, de falar de Humberto Eco, uma vez que escreveu o meu título, que é acho fantástico, que é a tristeza da democracia. Eu acho que este tipo de fenómeno é um lado superior da democracia, no sentido que não estou a fazer uma crítica à forma de atropiação, à parte formal, na parte lírica, de como isto acontece. Porque o primeiro lado que é nisto é, eu não sei o que se passa aqui, mas eu sei o que se passou no sul de Itália, a partir de nós, para baixo, para baixo, que era um fenómeno deste tipo. Em poucos anos, o núcleo urbano, dos anos 50 da cidade, passou a ser, praticamente, um núcleo urbano, a ser uma completa urbanização do território. O núcleo urbano, de uma forma protestiva, é uma forma onde foi a organização lá atrás, não é um fenómeno alto, mas são quem, quem decidiu fazer loteamentos, ou que é o núcleo de distribuição, são quem ganha dinheiro, são quem vivem nas caças grandes, nas caças bonitas, com os muito grancos, que fazem loteamentos para os cobrezinhos, quem não pode fazer nada. O núcleo urbano, que mostra, depois acontece este fenómeno, quer dizer, este aspecto, este aspecto, eu quero saber como arquiteto, e também como a minha ética sobre a qualidade do espaço, qual é a minha proposta, a minha proposta. Eu assisti em uma fase que vai nos anos 60, 70, do início dos anos 70 a 30 anos, em 20, 30 anos, a uma degradação do território, devido à apropriação da parte de pouca gente que loteando, especulando sobre a recémia, construiu essa realidade, realidade desse tipo. Eu não sei o que se passa em Moçambique, ou em sítio, como eu vi, cidade do México, que é a cidade maior de uma cidade de 1.3 milhões de habitantes. Há como a cidade histórica, a cidade de fundação, a cidade com os seus problemas, com as suas praças que conhecemos, etc. Porque depois, vamos aplicar a fazer espaços para as pessoas, também, os cobrecinhos, também, daquias, e fazer, eventualmente, banhos de atividade para outra história. Eu acho que é importante perceber aquilo que é, se nós queremos dar arquitetura, o espaço arquitetônico, é também, não é um problema de ser maior ou menor, de ser efêmero ou não efêmero, de ser formal ou não formal. Eu acho que, aqui é um problema, em nós, enquanto arquitetos, temos que ser consciente dos mecanismos que estão ali atrás. Eu não sei se aquele loteamento é um loteamento organizado por grupos de mafiosos ou de criminosos, ou de ser um loteamento feito por um arquiteto. Eventualmente, é que, naturalmente, depois, por que acontece este fenômeno? Por que aquilo não fica, de uma determinada forma, pode ser com materiais, outras, como tu dissesse? A cavana originária, a arquitetura, a imagem originária, a arquitetura, a arquitetura, a arquitetura, a arquitetura, a arquitetura, num tratado de um objeto sobre a cavana primitiva, feita com quatro trombos, não? Os elementos originários, não? Mas, qual é a nossa perspectiva como arquitetos? Eu continuo, eu não concordo, ultimamente, de chamar a praça um largo, não? Para, para as pessoas poderem fazer atividade, ou, dizer-se, envolver o professor. Eu acho que é um problema linguístico, que tu dizes muito bem quando dizes lignas, alto, entre os parentes, os vários significados, etc. Nós temos uma história da arquitetura no organismo, uma história da cidade, que é a história da arte, não? Que pode, de maneira clara, aquilo que é, aquilo que não é. Agora, isto, podemos chamar a outra coisa. Mas, não é, não podemos pensar que estamos a falar da praça. Da praça que eu aprendi, aprendi a definir como praça como um espaço urbano qualificado, que é um espaço de representação coletiva, que é um espaço, também, existem as praças reales, as praças lá da Espanha, lá da Praça Maia, que são também, há, como dizer, impositivo, não, construção da cidade, de uma certa maneira. Agora, isto, é uma praça informal. Então, temos que começar a ver essa confusão de dizer, arquitetura digital, arquitetura moderna, arquitetura contemporânea, arquitetura gótica, arquitetura não sei o quê, que é, maneirista arquitetura, arquitetura e cultura. Temos que saber se a arquitetura faz o ar, é uma arte, de um construir, de uma certa maneira, ou, imagina, eu não, quer dizer, não vi arquitetura, nestas imagens, desculpa, não vi arquitetura, vê uma tentativa de construção de espaço para as pessoas sobreviveram. Essas são formas diferentes. Agora, vamos a ver, o problema não é um problema de curso, não é um problema de, como dizer, de espaço, já dissemos, muitas vezes, não, daquilo que gostamos de dizer, é que é o maior processo de dinheiro para fazer arquitetura. Agora, quem faz arquitetura? Enquanto arquitetos, nós pagámos a proposta de uma coisa dessas. Lá existe a compreensão, é preciso, existem lá alguns tipos ricos que fazem montamento de futebol para a gente obra, é assim, como aqui, quem tinha a possibilidade de fazer, eu vi isto, eu, enquanto arquiteto numa cama, não, não, lutar por fazer planos, por planear obras públicas em algumas áreas, que é um objeto de loteamento planecido da parte dos mafiosos, que depois impunham à Câmara, impunham à Câmara fazer infraestruturas, porque no momento que passar do loteamento de propriedade de uma pessoa há uma propriedade de cem pessoas, ou mil pessoas, ou quinhentos famílias, ali entra a tristeza da democracia que larga-se ao outro. Porquê? Porque existisse o compromisso para o rei efêmero, que até em quatro anos se mandado, continuar a renar. Porquê, só três notas, ali o terreno é todo o Estado, neste caso, no princípio, não há mafiosos, é do que há, não sei como tu entendas o Estado de mafiosos. Portanto, estes documentos pode, são as grelhas judiciais, e as grelhas judiciais, para tentar ordenar o espaço suburbano e perivano. e são tentativas, principalmente boa parte delas, dos anos 80, 90, para tentar organizar o espaço aberto no mundo. E é nessas... e foi o que eu lembro desta citação da Bernarda Costa que fez o trabalho. Ela ou o Jenkins e mais duas ou três pessoas, o outro é noroeste, não. Fizeram um trabalho no 27, de Bahia, há dois anos atrás, sobre o espaço de trabalho perigo no outro. E nesse trabalho tirei esta citação. E isto foi o trabalho pela Bernarda Costa, de entrevistas a várias pessoas. E ela diz, em conclusão, que não é para a cidade de Cimento, portanto a cidade do União, que todos idealizam e valorizam. Quem o faz, são os elites. As elites querem ir para a cidade de Cimento. As elites que vivem para a guerra colonial. Portanto, fizeram mal do modo de vida colonial. Quando acabou a guerra colonial e ganharem independência, foram para a cidade colonial. Ela diz, valoriza, que gostaria de viver pelo contrário. Os bairros que ideais são, ou aqueles onde realmente residem, e o facto de a casa onde vivem ser o sítio ideal para viver, reflete os enormes investimentos que utilizavam. Mesmo com a precariedade de territórios que nós vimos, aquilo implica um investimento muito grande das famílias. E esse investimento, depois, reflete-se de uma maneira percepcionada. Um valor que é lá daqui emocionalmente e simbólicamente. E nos quais são canalizados, grande parte das propensas, conseguem realizar. Ou os bairros mais afastados do centro de ler, quando o processo de organização é mais recente, e onde verificamos aquelas retículas que, de alguma maneira, o que é que acrescentam ao longo dos espaços. No entanto, a questão do desenho é mais a disponibilidade de infraestrutura, como é. São espaços organizados. A Vigreira tem uma... e são espaços de iniciativa. O que é? A Vigreira tem um estado socialista, não é? Então, Moçambique já deixou dizer socialista em momento aí... Em momento aí, qualquer coisa. Até lá era socialista por idoso. Portanto, estas iniciativas eram iniciativas gubernamentais, que levavam a infraestrutura, levavam as condições mínimas, apoiavam a boa construção, e é, a partir da outra construção, que aqueles nomes surgem. Porque a habitação também não era eleificada por uma parte das vezes. Davam-se os meios para... Havia um técnico que sabia fazer a cobertura, que era a parte mais difícil, e o resto era a auto-construção. E da auto-construção, rapidamente chegamos para a auto-organização. E depois as pessoas, dentro do seu lote, iam gerindo a transformação do lote, em conformidade com as necessidades que você entende. E este funcionalismo tem crescidamente a ver com esta função de necessidade, e não tanto a ver com o que gostavas a dizer, a questão da promoção. É uma promoção associada à necessidade. E outra coisa que eu já não lembrei que vos queriam dizer há pouco. Também não é verdade que isto é o espaço dos povos. Boa parte das pessoas que vivem hoje com dinheiro na cidade de cimento, têm uma casa enorme de férias ou de fim de semana ali no meio. Isto provoca que de vez em quando tenham de se arrumar dois ou três assim para os lados, que há para caber a casa grande, porque a casa grande ocupa mais espaço do que a casa dos outros. Que pode ser tão grande como a do rico. O problema é que não tem ninguém a fazer, porque o lote é também grande, mas... O lote ser grande e não ter possibilidade de o ocupar é como leva a que o possa subdividir, porque chega à conclusão de que não precise. Portanto, do lote, se eu fizer auto-construção, posso tirar partido em termos de... Percebe. Há aqui um conjunto de lojas, que não são meio ambiente espaciais e também a apreciação de recuperação e económicas no sentido mais comunitário de ter, não das finanças. Percebe. Permitem que isto aconteça dessa forma. E eu recolhendo a gente, presidente, e aos alunos, que não se atrasa muito, portanto, temos-se a discussão de que não se atrasa muito, que é sempre que existe, que já está aqui em todos os lados. Portanto, eu tenho a decisão de formar nestes temas no final. Eu tenho a minha internação da Paz da Saída, com o segundo, os pessoal, e assim, para a primeira, a primeira, a segunda, 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 a segunda. Obrigado.